Depois que eu recebi, fui informado da punição, eu tive que apertar o ritmo de novo, então eu tive um descanso de uma ou duas voltas no máximo aí nessa corrida. O Alan tava com um ritmo muito forte, sabia que era o carro a ser batido desde ontem, tive que voltar a acelerar para construir esses cinco segundos até o final, mas deu tudo certo, tô muito contente, muito feliz. Cabeça sempre foi de fazer o maior número de pontos possíveis no final de semana. Infelizmente eu tive que gastar tudo nessa primeira corrida, todos os meus botões de ultrapassagem e não tinha carro para disputar na segunda corrida. Quando eu caí para trás do vigésimo, eu resolvi abandonar e usar isso como descarte, que a gente possa evoluir ainda mais para a próxima corrida, a gente vai ter etapa dupla, então se o carro estiver muito bom, tanto quanto estava aqui, com certeza o nosso campeonato está se desenhando para a gente ficar nas primeiras posições. Semana passada venci no Mónaco, agora estão vencendo em Interlagos, dois circuitos com tanta história, é um momento especial para mim. Acima de tudo agradecer a oportunidade à Eurofarma, à Equipe RC, uma Inha que me deu um carro espetacular. Eu tive muita ajuda do Daniel Serra, do Ricardinho Maurício, durante todo o fim de semana, me ajudando. Então, é, foi um trabalho de equipa e estou muito contente. A Stock Car vocês são 99% de pilotos brasileiros e chega aqui um intrude, não é, e podia, mas cara, eu estou sempre muito bem recebido quando venho cá, tanto no circuito, todas as lutas que eu tenho, é muito justo e isso aí para mim tem um valor grande, tenho um amor enorme em correr aqui com vocês na Stock e Deus queira que possa voltar. Música